Amor, eu não consigo te esquecer Sinto muito a sua falta Mas eu preciso te ver Jamais, diga isso de nós Amor, eu não consigo te ver Amor, eu não consigo te ver Amor, eu não consigo te ver Que nos domesticamos e avanças sempre Amor, eu não consigo te ver 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 O que você acha que é um amigo de um suelo? O que você acha que é uma violência? E você acha que é um papel? Aí você acha que você acha que é um idiota que você acha? Amém. 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 Amém.